E aí galera, beleza? Eu sou a Afnerdorf e vamos continuando aqui com a série de Sekiro Shadows Lightwise Vamos para a parte 20 galera da série Bom galera, aqui na parte 20 eu quero dar continuidade aqui ao exploramento, né? Aqui do... para o Forte das Armas, ó Parece que a gente vai ter mais um boss aqui e também a gente tem uma conta de oração pra pegar Tá faltando somente mais uma conta de oração, né? Pra fazer o próximo... próxima expansão aí na HP E na barra, né? É de... vitalidade... de... defesa, né? Então vamos lá Meio chatinho de chegar até lá, mano E aí E aí Criandito Muitas sementes de lucidez eu tenho. Pô, eu tenho oito já, muito bom. Essas sementes de lucidez causam um dano muito bom naquele boss lá que a gente, acho que é a monja corrompida, né? Que a gente precisa eliminar pra conseguir o, no caso, a habilidade de mergulhar. Ah, filhas da mãe. Não, caí. Que azar, mano. Tem, vi que tinha um negócio ali, pra pular ali. Tava mais preocupado, né, se não levar dano que acabei morrendo de bobeira. Bom, eu vou usar esse açúcar de garachim aqui. Se não, ele vai me deixar um pouco em stealth por um tempo. Esse cara é irritante, mano, esses caras de arma. Mas já ajuda um pouco. Como é que esses caras me enxergam lá, mano? Tá doido. Os caras parece que estão na era moderna, mano, de sniper. Pra acertar tiro desse jeito. Vamos ver agora, então. Ah, tem uma pedra aqui pra subir. Ah, tem uma pedra aqui pra subir. Vamos ficar bem com um deles. Sucato de magnetito, depois eu vou dar uma olhada e ver se eu tenho mais algumas opções de melhoria na prótese eu acho que aqui é o fim da linha vem pra cá tem um caminho por lá também mas acho que se interliga no mesmo é isso mesmo, a gente embala ali em baixo e sai aqui deixa eu testar esse ninjutsu aqui que eu não testei ainda ixi, armadilha cara deixa eu vazar daqui mano deve ter armadilha também ó, parece que tem uma textura diferente ó, isso mesmo trancado nessa parede de merda aqui meu cara xarope mano mano eu não sou a única coisa, a única crítica negativa que eu tenho é é o cara as vezes no combate aí fica perto de uma parede mano a câmera fica um lixo velho fica todo perdida a câmera mano acho que naquele caminho daquelas árvores que tinha acho que eu saia aqui mano ó tipo um caminho alternativo isso aqui também me dá uma raiva desgraçada velho que esse negócio aqui velho o cara aperta a porra do botão x ali e ele não se pendura no negócio que coisa ridícula isso aí meu e deixa ele lá parada cheia de armadilha aqui armadilha de impacto armadilha de impacto Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não! Pegar ele pro mesmo lugar que eu tava Não deu Ok, pólvora amarela Beleza Pastilha Mais pólvora amarela Ó, bolsa de moeda pesada Já dá uma grana boa, hein, galera Olha, mais uma semente de lucidez, mano, muito bom Que beleza Bom, não sei se lá em cima tem algo Ah, tem sim Cato de magnetita Dei o ninjutsu Caramba, mano, que loucura isso daqui, meu Eu nem cheguei a ler direito A função disso daqui Técnica ninjutsu que torna o sangue da vítima em fumaça Custa brasões espirituais ativadas após um golpe mortal pelas costas A cutina de fumaça permite retomar o fator surpresa Ah, isso aqui é bom pousar no meio de muito inimigo Só que consome muito brasão espiritual Seis, hein Não é pouco, não Consegue pegar muitos inimigos na stealth Olha, acho que dá pra usar três vezes Se tiver com todas as brasões espirituais Consecutivas Opa, achei um ídolo aqui Beleza Vamos repousar Deixa eu mudar um negócio aqui Botar outra coisa aqui no lugar Isso aqui Eu acho que depois eu saio ali Então não vou pular lá agora, não Eu acho que aqui Eu tava olhando o vídeo Eu acho que aqui que tem um boss Putz, é aquele mesmo boss que a gente matou, galera, ó Ele dá um monte de ataque Depois ele dá um agarrão Olha isso, cara Sai dessa porra Dessa parede aí, mano Que merda, cara O bagulho é ridículo, cara É ridículo A câmera fica um lixo, cara Quando o cara tá na parede, mano E aí, gente, que fica isso, mano E aí, gente, que fica isso, mano E aí, gente, que fica isso, cara Bicho, minha reera K O que é isso, mano? Ah, cara, que merda Eu não consigo brigar direito Quando eu fico bugado em parede Fico todo perdido, mano Oh, meu mentirado Parece que o inimigo Fica dentro do cara, mano Ali, mano Na visão É terrível o negócio É só o jeito que a câmera fica, velho O cara não tem nem noção Pra onde o cara tá virado É foda, mano Bom, tá morto esse miserável aí Agora Vamos aprimorar aqui o nosso Atributo físico Ok Um pouco mais representativo aí Nessa barra de HP E eu acho que tem mais uma conta de oração ainda aqui Pra coletar armas Mais sucato de magnetita Ah, aqui tá o leque grande, ó Mais uma ferramenta prostética, galera Ah, aqui é a chave do santuário, ó Do forte das armas, ó Eu acho que é ali que a gente vai ter um combate Aqui com Com aquela serpente de novo Ela vai nos derrubar ali daquela Daquele negócio ali Daquela ponte Deixa eu ver quantos confetes Ah, eu só tenho dois, mano Eu acho que eu vou tentar farmar mais um confete divino Vou tentar eliminar aquele decapitado Lá que ficou pra trás Aquele decapitado lá Ele é bem complicado de eliminá-lo Porque A gente não tem muita movimentação, velho E o cara pega muito terror lá, mano Com ele Se fosse só em questão de levar a hit O cara aguentaria Mas aquele terror lá é do mal Bom, aqui a gente tem vários caminhos pra seguir Vamos voltar aqui antes Vamos ver o que tem aqui atrás Aqui a gente tem um item, parece Não Na verdade só tá brilhando Mas não tem saída Eu acho que aqui o cara volta Naquela ponte Então vamos pra direita aqui primeiro Eita, já fiz cagado aqui Nossa, onde é que eu saí, velho? O que é isso, mano? Era aqui, ó Peguei outro tarjeto lá, mano Que é isso Vamos aqui primeiro Lagarto Vou usar isso aqui neles, ó Não era bem isso aqui, mano Não era aquela que pega em área Eu achava que era essa daqui Não, mas era ela, sim É, tinha que ficar segurando, ó Beleza Pô, levou o hit Três hits da Shuriken Não morreu Como assim? Olha, confete de vinho Nem preciso formar Fechou três Será que fechou três? Não Era cinco Era três confetes de vinho Não, dois confetes Não, três Nossa, tô Bem perdido Era três confetes de vinho Que tinha Aqui no chão Dá pra ter uma chance boa lá, hein Mas eu acho que eu vou enfrentar primeiro aquela monja corrompida Pelo menos eu vou tentar, né Bom, deixa eu dar uma olhada aqui Agora eu vou por aqui Por esse lado Acho que esses bichos aqui são cegos, mano Tô louco, cara Pegar queimador e envenenamento é foda Ah é, tá aqui a conta de oração, mano Feito Aqui remédio de contato Acho que aqui embaixo não tem nada Ok Acho que o negócio ia voltar aqui agora Vou voltar por aqui agora Ah, aqui tinha um negócio também Me lembro agora, mano Ah, era aqui mesmo Aqui era aqueles três brasões espirituais que eu tinha visto Agora interligou Bom, então Já tem mais uma conta de oração Falta mais três aí pra Fazer mais um Aprimoramento Bom, galera Deixa eu viajar aqui agora Deixa eu voltar lá pro Deixa eu ver aqui Deixa eu recapitular Ó, primeiro lá no No templo de Lapidado Abre mais um local importante aqui Ó, Aposentos de Kuno Kuro Vou falar com o escultor aqui Bom, oferecer a prótese shinobi Encaixar uma nova ferramenta prostética Que é a abdução divina Beleza Podemos fazer uma melhoria agora aqui Olha isso daqui, ó Grande leque Que cria um vórtice de vento Custa brasões espirituais para usar Reúne e libera uma rajada de vento Forçando o inimigo a atingir O inimigo atingido por ela A dar meia volta Pode ser abanado duas vezes em seguida É um tipo de rajada Da qual é possível retornar rapidamente Porém, dizem que Só é possível Retornar rapidamente Peraí que eu me perdi Porém, dizem que Só é possível retornar uma vez Se for levado novamente Não há mais retorno Bom Vou fazer esse upgrade aqui Pra liberar mais um caminho Tem algumas tecnologias aqui Que eu não aprendi Ah, isso aqui é a kunai fantasma Do Aquela senhora borboleta lá E isso daqui Ah, isso aqui é a bombinha melhorada Deixa eu ver se eu tenho Uma graninha boa aqui Cara, eu vou usar essas Bolsas de moeda leve aqui Vai dar mil Deixa eu aprimorar aquela Aquela kunai lá Kunai fantasma Ok, a próxima que liberou aqui É uma melhoria do corvo da névoa Esse aqui eu não tenho os itens necessários Pra aprimorar Uh, olha essa daqui Mano, esses aqui são os itens épicos Ó, mano Shuriken de lazulita Machada de lazulita E tem aqui, ó Chama sagrada de lazulita Bom, então vamos ver como é que é essa Kunai fantasma Ah, essa aqui custa dois brasões espirituais Vou testá-la pra ver Deixa eu viajar então Ficou bem perdido aqui Ah, tem um negócio aqui que eu quero ver na propriedade direta também Ah, não tenho velho Falta uma escama velho Ih, é foda Deixa quieto Vamos voltar então Vamos testar essa kunai aqui Ah, sim Olha lá Pô, é bom o negócio, mano Tá doido Eu sei que tem um esquema pra Pra matar esse boss aqui Preciso usar É a bomba Bomba de mola Vou ter que comprar brasão espiritual Esse negócio é caro, mano Que isso Tenho nove de dezessete Espera aí que eu vou ter que fazer um dinheirinho aqui, mano Acho que eu posso fazer aqui Matando esses inimigos aqui Meu Deus, velho É, deu pra fazer só mais um Melhor eu pegar um dinheirinho aqui que eu tenho guardado Mais rápido Aqui Comprar tudo de brasão isso aqui, velho Vinte e seis só, hein, mano Que isso, mano Dinheiro não vale nada nesse jogo aqui Bom, ahn Acho que é isso Ah, eu preciso do confete divino Eu preciso da semente de lucidez também É um item importante Eu tenho dez, hein Muito bom Item importante e meio Um pouco raro, né De encontrar também Não é tão fácil Ah, é por aqui, ó Nessa escada do lado, ó É aqui mesmo, galera Bom, o que que eu vou fazer aqui, então Eu preciso do confete divino Depois eu uso a semente de lucidez Ah, é que mori, mano Depois eu uso isso Eu sou um Devei, velho É, velho Devei um Meu Deus, velho Não adiantou nada Por causa que acabou com o Fete Divino Não adiantou muito não, mano Por que não está pegando mais dano nela? Por que será? Ah, cara, que merda Filha da puta do caralho, mano Que merda Ufa, cara Não sei por que ela parou de tomar dano Com a semente de lucidez, mano Não dá pra matar ela sem levar um hit Eu que acabei me perdendo um pouco ali Pra conseguir Ah, só tinha uma chance, velho Se eu perdesse a chance aqui, eu ia ter que Eu ia ter que pegar E farmar o negócio, velho Ia dar um trabalhão isso aqui Bom, consegui então a memória De monja corrompida Ela é muito roubada também Acho que é por causa dessa maldição Técnica de respiração Mibu, ó Método secreto conhecido como Técnica de respiração Mibu Habilidade passiva Que permite mergulhar e respirar Debaixo da água Isso era um grande oponente, hein, galera Isso daqui Essa monja Sobrou ainda duas sementes E dois confetes Ainda tem caminho pra prosseguir Vamos ver essa técnica aqui Que eu aprendi Não sei agora se eu tenho que Aprender aqui Deixa eu ligar Deixa eu aprender essa aqui Salto E se é bom essa daqui Ah, eu posso Sempre quando eu deixar o oponente Eu não li direito Isso daqui permite assaltar por cima E para trás de um inimigo Com a postura quebrada No caso é a minha postura quebrada Defendendo Vamos ver o que tem aqui, galera Ah, eu nem habilitei a memória ali Da monja também Para aumentar meu ataque Esqueci Que doideira isso aqui, meu Pedra do abrigo Pedra do abrigo Uma pedra encontrada em um altar Nas profundezas do vilarejo de Mibu Costumam aparecer pedras no corpo Daqueles que beberam por muito tempo Das águas da nascente Entre no santuário matrimonial E ofereça a pedra aromática E auspiciosa Um dos ingredientes do incenso Almejado pelo herdeiro divino Para o rompimento da imortalidade Ah, esse aqui é um dos itens Que eu estava procurando Para romper a imortalidade Para romper a imortalidade E vamos começar Aqui Comparando a imortalidade Outro parece que esse local aqui chegou ao fim não tem mais opção aqui de seguir adiante repousar aqui vamos aprimorar o ataque então para 5 deixa eu dar uma olhada aqui se eu já consigo mergulhar ou se é uma técnica que eu tenho que aprender ou se eu já fui aprendida vou entrar dentro dessa água aqui ah sim já posso mergulhar as técnicas de respiração me bu concede a habilidade de respirar debaixo da água com ela é possível permanecer submerso tem alguns itens escondidos debaixo da água galera esses peixes aqui são do mal ai que beleza mano vamos ver o que temos aqui um baú aqui mano opa já achei uma conta de oração aqui hein tamo bem olha ai olha olhos de carpa vermelha uma carpa que viveu no lago do vilarejo de mibu ela tem olhos vermelhos carpas de olhos unicamente vermelhos não podem se tornar mestres apesar de serem consideradas criaturas desprovidas da quantidade ideal de escamas dizem que seus olhos são eternos pesquisador do jun na masmorra abandonada precisa desses olhos para seu procedimento ah esse é aquele cara lá que me ofereceu uma quest lá na masmorra imagina o cara nada desse jeito aqui mergulhar tá doido mais agir idoso que um peixe aqui mano abaixo dessa água aqui acho que era só esse que tinha aqui dar uma verificada novamente aqui e aí e aí o 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 aquele negócio que faltava o 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 eu comprei uma habilidade ali com aquelas escamas o 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